Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. O vídeo está longo, mas a história é interessante. História de brigas, de fracassos e aquela sensação de que eu vou desistir de tudo, de tudo. Não desista. Acompanhe esse caso e perceba como você pode ressignificar as coisas e começar. Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail, ah, o e-mail longo, hein? O e-mail dela que diz assim. Bom dia, querido André. Primeiramente, gostaria de enaltecer seu trabalho solidário, já que seus vídeos têm sido um acalento ao meu coração. André, estou sofrendo muito pela separação do meu casamento de quatro anos com a fulana de tal. Coloco o nome aqui, né? Mas eu acho que é melhor eu trocar o nome, porque eu estou vendo que ela está repetindo o nome dela faz tempo. Então, chamaremos ela de... Anastácia. Então, do meu casamento de quatro anos com a Anastácia. Tacinha para os íntimos. Vou tentar ser sucinta. Quando conheci a Anastácia em março de 2018, nossa, isso porque você foi sucinta, hein? Eu estava passando por um outro processo de separação de uma união de dez anos. Fazia sete meses que havia me separado e hoje eu entendo que ainda estava em luto. Sofri muito nessa separação. Tive uma depressão profunda, emagreci 15 quilos e não queria sair de casa. Até que decidi procurar ajuda de um profissional e com medicamentos comecei a me reerguer. Sempre fui fechada, não tive círculo de amizade, pois a família da minha ex e ela eram meus amigos. Quando nos separamos, porque ela estava me traindo há dois anos, a família dela me apoiou muito, mas decidi fazer um círculo de amigos no Tinder. No Tinder? Nossa, sério? Que foi lá que você foi buscar fazer um círculo de amigos? Comecei a sair, mas eu tinha um gatilho emocional na bebida, o que se arrasta até hoje, infelizmente. Conheci a Anastácia e, ao mesmo tempo, eu me relacionava com outras meninas, porque, imaturamente, isso inflava meu ego. Porém, eu vivia no deserto interno, sofrendo. Nesse meio tempo, Anastácia e eu fomos ficando firmes e decidimos namorar. Ela, que morava em Campinas, mudou para a minha cidade, para morar na casa da mãe. Mas ela ficava muito na minha casa e isso me incomodava. Mas só então eu percebi, não estava preparada para morar junto novamente. Ela retornou a Campinas após seis meses. E continuamos juntas, sempre muito unidas, mas o meu gatilho com bebida ali. Firme e forte. Tem que buscar resolver, né, minha querida? Sou bariátrica, então a bebida tem um superpotencial no meu organismo. E eu saía sempre da casinha com ela. Ou seja, saía da casinha com a bebida, né? Me arrependo muito. Ela não merecia e nem eu. Após um ano juntas, onde ela ia todo final de semana me ver, estávamos com planos de morar juntas, só que agora eu iria para Campinas, pois estava desempregada. A construtora entregou o apartamento da Anastácia e nesse meio tempo nós o planejamos como seria nosso lar. E então em julho de 2019 eu vim para Campinas. A família da Anastácia não é próxima dela, são evangélicos e não interagem em nossa relação. Quando vim, a família pensava que eu dividi o apartamento com ela. Ela ia trabalhar, eu ficava em casa. Limpava tudo, fazia janta, sobremesa. Era uma forma de demonstrar amor e cuidado. Ela, por ser gordinha, já chegava brigando comigo por eu ter feito as coisas e ia tomar banho e dormir sem nem falar comigo. Ah, ela achava ruim do quê? Você ter feito comida? Ter feito sobremesa? Vai entender, não. Uai, precisa brigar. É só falar. Ai, não faz sobremesa. Ou então? Uai, é só não comer. Vai entender. Chegava final de semana, ela ia passear com a família e nem me convidava porque afinal eu só dividia o apartamento com ela. Hum, na visão da família, né? Passei vários sábados e domingo sozinha e eu já passava a semana também porque estava desempregada e quando ela chegava ia dormir cedo porque tinha que acordar cedo. Eu não entendo por que as pessoas decidem morar juntas, então você vai ter esse tipo de vida. Era um vazio só eu e minha cachorrinha. Pois bem, aguentei essa situação um ano quando decidi alugar um apartamento e sair de casa em setembro de 2020. Avisei que ela estava me perdendo para ela mesma. Essa menina ficou mal, acho que caiu a ficha. Ficamos separadas uns dois meses e reatamos. Só que nesse ínterim eu conheci uma pessoa e nos relacionamos. Eu estava carente e ela me valorizava, mas também não queria nada comigo porque falava que era hétero. Ah, tá. Ela se relaciona com você e ela é hétero. A Anastácia, naturalmente, sempre teve muitos ciúmes dessa pessoa e eu, quando bebia, procurava essa pessoa, mas por falta de vergonha na cara mesmo e querer valorizar meu passe, digamos assim. Só que eu machucava a Anastácia também e não me preocupava, eu confesso. Com a pandemia, eu montei um negócio no ramo de alimentação e estava dando certo. Só que essa menina era cliente, ou seja, a hétero, a hétero do Paraguai e a Anastácia não queria que a atendesse. Virou um fuá. Pois bem, eu achei que tivesse me apaixonado por essa pessoa na época, a hétero do Paraguai. Hoje vejo que não, era baixa autoestima mesmo. Como o comércio estava dando certo, chegamos ao comum acordo que a Anastácia sairia do trabalho para ajudar. Nossa, estava dando certo mesmo, hein? Ressalto aqui que eu sempre cuidei da casa, das roupas, da nossa cachorrinha, das finanças, sempre cuidei de tudo. E me sentia sobrecarregada porque enxergava que a Anastácia fazia pouco, não se dispunha a ajudar. E quando ajudava, parecia que era obrigada, me desrespeitava com grosserias na frente dos funcionários, de clientes, ela sempre teve um jeito grossa. E eu não sou assim, não gosto. E quando falava algo, ela rebatia mais e mais. Se pedisse algo do trabalho, ela falava que não era minha funcionária. Quando ela ia trabalhar, geralmente estava tudo pronto porque eu fazia. O que ela ajudava era a companhia para ir atrás das coisas, suprimentos, mercado. Nosso ramo é de alimentação e não temos descanso. Entendo que trabalhamos muito. E prevariquei em não olhar para esse lado enquanto casal. Pois não saíamos, não passeávamos. Era sempre trabalho na minha cabeça, até porque eu queria virar uma chave e mudar nossa vida. Infelizmente, nisso, montei dois negócios que só tive prejuízo. Mas peraí, bem. Tava dando certo, não tava? Aí quis montar outro, cresceu o olho. Ao invés de solidificar o primeiro. E hoje temos uma dívida de mais de 200 mil reais. Eita, pega! E no atual cenário, não sei nem como pagar. Ocorre que de uns três meses pra cá, maio de 2022, a Anastácia me sugeriu contratar a filha da menina lá que eu fiquei. Sério? Gente, mas ela não queria nem que a hétero do Paraguai fosse cliente. Agora ela sugere você contratar a filha dela? Ih, que estranho isso aqui. A filha veio de outra cidade e com 18 anos estava desempregada. Eu, até para mostrar para a Anastácia que não tinha nenhum interesse mais nessa pessoa, pois a Anastácia sempre remoendo isso, deixei chamar essa menina e foi a pior coisa que eu fiz. Pois, com isso, a mãe começou a frequentar meu comércio. Eu sempre fiquei no operacional e a Anastácia no caixa. Então, eu tinha pouco contato, mas a Anastácia tinha mais. Por fim, para tentar resumir, as duas, ou melhor, três, Anastácia, mãe e filha, se tornaram melhores amigas. Certo dia, essa menina veio e me deu um beijo selinho de surpresa. A filha que trabalhava para nós viu, riu e conversou com a Anastácia, como se nada tivesse acontecido. Aquele dia, a filha da menina morreu para mim. Perdi o afeto que eu tinha, pois achei sacanagem com a Anastácia. Mas não falei nada, porque senão iríamos brigar, já que sempre brigamos por causa dessa pessoa. Anastácia, o que ia fazer? Tinha que ir com as duas, mãe e filha. Peraí, que aqui ficou tudo confuso, hein? Anastácia, o que ia fazer? Tinha que ir com as duas. Enfim, o povo troca as coisas também, né? Almoçamos fora com as duas, feira com as duas. Uma janta em casa, as duas. E eu já ficando de saco cheio. Em maio, diz a Anastácia que me mandou uma mensagem terminando nosso relacionamento, pois horas antes havíamos discutido no trabalho. Eu encarei com mais uma discussão e vida que segue. Ela se apegou ao término. Nisso, a mãe dela, que nessa altura já sabia de nós e me respeitava, veio ficar em casa. Eu, nos gatilhos da bebida, bebendo muito todos os dias, brigando com a Anastácia, enfim, não tendo sabedoria para lidar com a situação. Problemas financeiros, desavenças com ela, o trabalho uma merda, faturamento caiu muito, o mundo desabando e eu me refugiando na bebida. A mãe dela, depois de presenciar uma discussão nossa, foi embora sem falar nada. Nunca se meteu e nem aconselhou, porque se por um lado eu bebia muito, por outro eu carregava tudo nas costas, já que a Anastácia definitivamente não ajudava mais em nada. Certo dia, era feriado, saí cedo para comprar suprimentos, fazer o que tinha que ser feito. Nisso, falei para a Anastácia que comprei coisas para fazer nosso almoço e ela me disse apenas que não iria almoçar comigo e saiu. Perguntei se ela ia na casa das figuras lá e ela disse que não. Eu, sem saber de nada, estava fazendo um churrasco na casa da pessoa e da filha. Tá. É que você está confusa para escrever, minha querida. Então, você comprou as coisas para fazer o almoço, ela falou que vocês não almoçariam juntas, você perguntou se ela ia lá na casa das outras duas, da mãe e da filha, ela disse que não, mas aí ela foi, fez um churrasco, uma festa junina com direito à decoração e tudo, apenas para as três. Fiquei decepcionada por a Anastácia ter mentido para mim. Quando deu o horário do trabalho, a filha funcionária já chegou atrasada e bebendo, já que sentia que tinha essa liberdade, que a Anastácia dava, não eu. Eu já fiquei pistola e trabalhamos. Eu na churrasqueira, soltando lanches e os pedidos e ela no atendimento. Nisso chega dois casais de clientes que eram mais próximos e ficamos conversando. Eu estava bebendo com eles. Estava revoltada da Anastácia, revoltada com ambas, já que frequentavam a minha casa, a garota trabalhava comigo e não tiveram a nobreza de apenas comunicar que haveria tal coisa e eu não era convidada. Eu confesso a você que não iria, pois assim como não sentia confortável com elas em casa, eu não iria me sentir lá. Contudo, já próximo a fechar, chega a Anastácia e a pessoa rindo. Tá, a pessoa é a sua ex, a sua ex, não, a sua peguete, enquanto você estava atrás. Gente, que confusão, não? Puxa vida! Como que pode a Anastácia ter tanta implicância com essa pessoa, porque você tinha ficado com essa pessoa, aí a Anastácia pede pra você contratar a filha dessa pessoa e agora... Ih, bem, tem angu, tem caroço nesse angu. Ih, lordas, neste pau tem mel, bem. Ih, bem. Ih, nananana. Ih, alguma coisa aí tem, bem. Ou a sua Anastácia, bem, tá de casinho com a mãe da menina ou tá apaixonadinha pela menina, viu? Porque isso aqui não tá... Hum... Ó o cheirão de esgoto vindo aqui, ó. Hum... Eu fiquei extremamente irritada, já que elas passaram o dia todo em um churrasco. Aí pedi para a pessoa ir no balcão que seria atendida como cliente. Ela solta a frase. Quando era você que ia na minha casa, você gostava, né? Tá ofendidinha? Tá com ciúmes de mim ou da Anastácia? Ah, pra que ela disse isso? Eu perdi o resto de controle emocional que estava e a ofendi de todas as formas possíveis e imagináveis. Foi uma discussão tensa e quase saímos nas vias de fato. Mandei a filha ir embora com ela porque iria cortar o mal pela raiz. Nisso, a Anastácia foi junto e ficou cinco dias na casa delas. Ah, não, bem... Ih... Tem coisa aí, bem... Uh... Só que essa pessoa é policial militar e orientou certamente a Anastácia a fazer uma medida protetiva e eu saí do apartamento acompanhada pelo oficial de justiça apenas com algumas peças de roupa. Vim morar no comércio e estou até agora. Em condições precárias, colchão no chão, sem conforto, com receio da minha segurança. Enfim, a Anastácia me manda os dois cachorros porque não tem condições de cuidar deles. Puta merda! Olha bem, quando você acha que... Quando você acha que não pode piorar, não que ter cachorro seja uma coisa, né? Eu amo os meus e... Mas você não tem nem condições de estar bem com você. Tem que morar no seu próprio comércio e ainda agora vem dois cachorros. Arruma um trabalho no shopping para ela e para a filha da pessoa e ficam cada vez mais melhores amigas. Ah, agora arranjou um trabalho para a filha e ela está apaixonadinha por a filha da policial, bem. Ao invés de chamar de pessoa, vamos falar policial, né? A policial. Porque senão fica tudo misturado aqui, ninguém entende nada. Aí, ela está apaixonada... Anastácia, bem. Tacinha para os íntimos. Está apaixonada pela menina, viu, bem? E me garante que a policial é hétero, namora e que ambas são amigas. É hétero, mas já ficou com você. Que tem carinho pela filha e gosta de todas como amiga. E eu confesso que odeio essa relação delas. Tenho birra, nojo, sei lá. Eu tive que fechar o comércio, muitos problemas, muitas contas atrasadas e me deixei levar por esses problemas sentimentais. Você vê que coisa, gente? Ladeira abaixo, né? Anastácia devendo, mas luxando. Ah, bem, isso é o que mais tem, né? Pessoa que deve até as cueca. Mas, bem, no Instagram, uuuh, bem, lá está até em restaurante chique. Saindo, baladas, barzinhos e eu vendendo espetinhos na rua para poder fazer uma graninha. Eu sem carro, sem moto, sem nada, porque ela me deixou na lona. Buscando-me herger. Ela bloqueia e desbloqueia no WhatsApp. E a vejo perdida também. Me pediu ajuda para ela ter alguma ideia de negócio, mas sempre incluindo a filha da pessoa, a filha da policial. Olha lá. Sempre incluindo a filha da policial. Está apaixonada. Anastácia, bem, está de quatro. Que, segundo ela, quer ajudar por ver que ela é esforçada. Fazia dez dias que não havia. Falávamos há poucos dias pelo WhatsApp e ela me procurou ontem querendo conversar. Chorou, falou de passado, lá desde o início, disse que não consegue me perdoar, que sabe que minha situação está pior que a dela. Que se ficasse comigo seria por carência e não por amor. Ah, bom, já falou isso? Então, pelo amor de Deus, só me falta você querer ficar com alguém que já está falando para você. Se eu ficar com você, vai ser por carência e não por amor. Eu ouvi pedir perdão por tudo que eu possa ter machucado. Disse para ela trabalhar o perdão dentro dela. Que eu gostaria de zerar o que foi e escrever um novo capítulo, agora diferente. Disse a ela que está nítido, que juntos somos mais fortes em tudo e que ambas estão perdidas com tantos problemas. Ou seja, na verdade, uma vai estar querendo se escorar na outra. Então, é uma que perdeu a perna direita querendo se ancorar na outra que perdeu a perna esquerda. Então, a gente está junto só por causa disso. Não porque a gente tem um sentimento, não sei você, mas ela já falou que se ela voltasse com você seria por carência, ou seja, por ver que estamos lascadas. Então, uma apoia a outra, mas não por sentimento. Mas ela está relutante, pelo que entendi, com receio da opinião alheia sobre nossa volta. E, sinceramente, não entendo esse elo com essa policial que só trouxe problema para a nossa vida. E a culpa é minha de ter permitido que ela entrasse. É. Meu bem, veja bem. Por isso que eu falo que é estranhíssimo. Tudo bem. Você se separou da Anastácia, vocês estavam separadas, ficaram dois meses separadas, você saiu com essa policial que é hétero. É hétero. Tá bom. Aí, beleza. Você saiu com essa policial. Aí, lógico, a Anastácia ficou sabendo, você contou para a Anastácia disso, a Anastácia ficou com o ranço dessa policial. Beleza. Até aí, tudo dentro dos conformes. Só que aí, a Anastácia pede para contratar a filha da policial. Eu já comecei a ficar com a pulguinha atrás da orelha quando eu li aquilo, mas resolvi ficar quieto. Só que agora, bem, aí fica melhores amigas, faz churrasco junto, então as três sempre juntas. Aí depois acontece aquele B.O., ela fica cinco dias lá com elas. Agora ela, a Anastácia, consegue um emprego no shopping, consegue para a filha também da policial, porque ela é esforçada, tudo que ela pensa em fazer, ela está incluindo a filha da policial junto, porque ela é esforçada. Ah, bem, então assim, a culpa é minha porque eu permiti que a policial entrasse na minha vida. Sim, só que depois, dali para frente, bem, é decisão da Anastácia. Então agora, também não posso achar que eu coloquei essa pessoa na minha vida, permiti que ela entrasse, então agora minha vida está uma merda por causa disso. Não, né? Diz que não sabe o dia de amanhã, mas hoje é não. Que se ficasse comigo seria por carência, eu simplesmente disse que eu não me sujeito a isso com ninguém. Nem carência e nem conveniência, que prefiro ficar só. Boa. Ponto para você. Nem carência, nem conveniência, prefiro ficar só. Boa. Quero alguém que me respeite, me ame e me deseje. Nesse lodo em que estou, tenho usado a internet para buscar conhecimento, sabedoria e estou buscando me ressignificar, tentando me tornar uma pessoa melhor porque sei que também não sou fácil. É, a senhora também não é fácil mesmo, isso está certo. Eu não sou grossa, não trato mal, porém eu peco por muitas vezes querer as coisas do meu jeito. Fui criada em um lar machista e acho que peguei isso para mim de alguma forma. Hoje trabalho muito meus pensamentos sobre isso. Ótimo. Não tenho círculo de amigos e não vá querer fazer círculo de amigos no Tinder, não é bem? E hoje quem me apoia é um daqueles casais que estava no dia da briga e presenciaram tudo. Cada coisa não... Não tenho interesse sexual em ninguém, não me sinto atrativa até porque não estou em uma posição favorável para nada. Mas ao mesmo tempo me sinto sozinha, vazia, triste e hoje com 40 anos sinto que fracassei. Minha querida, mas é lógico que a sua sensação é essa. Porque assim, óbvio, você está numa situação difícil, ruim. Então, essa sensação de fracasso, ela é real. Eu estou... Porque eu fracassei mesmo. Fracassei no negócio, o relacionamento não deu certo. Agora, não é o fracasso que determina quem eu sou? fracassou. Então, fracassos acontecem. Thomas Edison fracassou mil vezes antes de conseguir o sucesso da lâmpada. Bem, ó, aqui, ó. Estamos iluminados hoje aqui graças aos mil fracassos de Thomas Edison. Né? Então, ah, você fracassou mil vezes? Não. Eu encontrei mil maneiras de fazer da forma correta. Então, essa é uma frase dele. Não, não é que eu fracassei mil vezes. Eu encontrei mil vezes uma forma para poder fazer dar certo. Ou seja, cada fracasso era um convite de eu rever e fazer de uma forma diferente. Dois casamentos e duas separações dolorosas. Ando dormindo duas a três horas por noite, não tenho disposição para nada, fico deitada o dia todo e saio à noite para vender espetinhos porque sei que não tenho outra saída. E é uma saída. Não é? Uai? Eu já vi gente que ficou rico vendendo pedaço de bolo, bem. Então, assim, ó. Cara, não desista. Parece que estou no piloto automático e por eu ser sempre muito ativa me sinto pior. Sei que preciso reagir e virar uma chave dentro de mim. Ao mesmo tempo, sinto que as minhas forças e a minha segurança estão com a Anastácia. Não, bem. Suas forças, sua segurança não estão com ela. Suas forças e sua segurança estão em você. Isso é fato, gente. Queria muito ter o poder de restaurar meu casamento, fazer com que ela supere o passado e veja o futuro. Então, sabe por que você quer isso? Porque você acha que as suas forças e sua segurança estão nela. Então, eu quero resgatar algo que já está falido. Quero ter forças para trabalhar e pagar esse mundo de conta, mas confesso que por muitas vezes penso em desistir de tudo. Sinceramente, não sei o que fazer, para onde ir, sou sozinha em Campinas, minha família é toda longe, eu não tenho um esteio para me apoiar, sei que sou eu por eu mesma. E é por isso que você está tanto apegada na Anastácia, porque você acha que ela é o seu esteio. Não é, viu? Eu vejo que a Anastácia está do mesmo jeito, porém, o que ela demonstra nas redes sociais das amigas é que está feliz. Todas as mágoas do passado, da minha parte, ficaram lá. Não carrego, pois miro um futuro feliz diferente dela que vive de passado. Então, mas, você também está querendo voltar no passado, né? Minha querida, foca em você, foca no presente, certo? Então, se eu estou saindo vender espetinho à noite na rua, eu estou fazendo alguma coisa. Diferente se eu ficasse o dia inteiro olhando para o teto. Então, assim, eu estou fazendo. Quando eu disse que eu já vi gente ficar rica vendendo pedaço de bolo, lógico que a pessoa, ela escalonou isso. Aí, depois, ela abriu uma doceria, depois teve uma outra filial, e assim foi, e aí ela ficou rica. Ué, você começou um negócio, a coisa foi bem, não foi? Aí, depois quis abrir um segundo negócio. Tire as lições disso. Ou seja, amanhã ou depois eu posso voltar a ter um negócio, eu já tive. Mas, foque em você e no que você vai fazer. Isso é importantíssimo. Inscreva-se, se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. E aí, e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL